Música É eu mesmo Bom dia, boa viagem Deus abençoe a eu ver todos vocês Bom dia Bom dia Jesus amado Feliz dia Oi Oi Eu fiquei sem tempo para te receber Obrigada, viu Oi, gata Muito obrigado Feliz retorno para vocês Obrigada, viu Deus acompanha aí Amém Em breve nós estaremos de volta Olha, no Natal está marcado aí Trazer as famílias aí E eu vou trabalhar para vocês Muito obrigado Ela vai falar com vocês aí Muito obrigado Um amigo Deus abençoe Deus dá força Amém Amém Sempre, sempre Sempre ele me deu muita força Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito bom Parabéns Então o pessoal quer chegar mais cedo Mas se vai me aguentar Entendeu Aí está tudo muito marcado Mas tudo bem Então tá Então tá, tudo bem Eu vou voltar Se Deus quiser Agora no Natal Marcou já o Natal Tá bom Vai ser muito bonito É aqui no Natal Feliz retorno Natal ganha a gente no Natal Natal? A família Mas a família Todo mundo junto Ninguém me dá sabade Nem eu Não Não Mas juro Ela vai mostrar o vídeo Para vocês Tá bom Falou Falou Feliz Perfeito Obrigada, né? Obrigada, fala com você. Obrigado, meu quer dizer. Obrigada. Obrigada. É, nós te agradecemos. Muito obrigada, foi tudo bom, viu? Será que eu estou indo lá para... É 21 anos mexendo, não me lembro. Vou lá para Lagoa Santa. Vai para Lagoa Santa, né? Muito obrigada. Obrigado, bebê. Obrigado, meu irmão. Se não, se o sapato ia ficar... 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 Obrigado, bebê. Obrigado, bebê. Vamos lá para a sua cabecinha. Obrigado. Ah, o sapato leva aqui, ó. Do lado direito também? Estamos juntos. De noite. Ele nem para vir de sapato ia ficar... Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer aqui a minha querida Viviane. E a todos vocês, né? Que a acompanharam mais uma vez. Deram a preferência de estar... De estar aqui na casa de vocês do Hotel Triângulo. Aldas Novas. Motivo de muita honra e alegria para mim e para os meus colaboradores. A quem eu agradeço, né? Em nome de todos. Quero desejá-los um feliz retorno. Que Deus abençoe grandemente aí o retorno de vocês, né? Que cheguem em paz em suas casas. E eu quero também adiantar para vocês que no Natal, no Natal, a Viviane já marcou com a gente aqui, né? Uma viagem para o Natal. E eu gostaria imensamente de vê-los aqui. Aí tem pessoas que falaram... Mas o Natal... O Natal é família. Aí é onde eu falo. Aí é que tem que vir. Trazer a família. Por quê? O gasto que vocês vão ter, né? Para atender suas famílias, seus familiares e amigos lá. É muito menor do que o gasto da passagem, né? Da hospedagem que vocês vão arcar. E terão uma festa muito bonita, né? Tem muitos aqui que já participaram. A Vilinha, né? Todo o pessoal aí da Vilinha. É muito bonita a nossa festa. Inclusive eu passei um vídeo da última festa para a Viviane. Onde ela certamente vai colocar no grupo de vocês. E é algo apaixonante. É muito bonito mesmo. Quem vier vai querer voltar todos os anos. Todos os anos. E o gasto de vocês vai ser bem menor. E o trabalho nenhum. Porque eu é que vou com a minha equipe trabalhar. Preparar. Fazer uma festa bonita para vocês. Beleza? Então conto aí com quem puder vir. Trazer seus familiares. Mais uma vez uma boa viagem. Que Deus abençoe grandemente a todos. E a gente também agradecer, né? Os amigos de vocês. E toda a equipe, né? Que nos tratam bem, né? Todo ano que a gente tem, né? A Serença maravilhosa, né? Tudo muito bom. Tudo ótimo. E vamos estar de volta, né? Muito bom. Né? Vamos estar de volta. E olha, deixa eu falar um negócio aqui. Tem uns 12 dias que eu ando sem sossego. Eu não estou conseguindo nem dormir. Porque está rolando aí um vídeo aí na internet. Né? Essa moça aqui, a Viviana dançando comigo aqui. Eles não estão querendo saber quem sou eu não. Eles estão querendo saber quem é essa dançarina. E eu estou passando apertado aí. Olha lá. Olha o ciúme lá. Olha o ciúme lá. Está vendo? Oh meu Deus do céu. Eu vou apagar o vídeo. Beleza, maravilha. Deus abençoe. Felicidade para vocês. Tchau, tchau.